E aí gente, tudo bom? Estou de volta para mais um vídeo da série de Halloween aqui do canal e hoje eu vou trazer a minha versão da maquiagem com o tema do filme que é o It, o Pennywise eu não deveria talvez estar fazendo esse vídeo hoje porque eu refiz a minha micro e a gente tem que passar um certo período sem usar maquiagem só que se eu for ficar esse período sem passar maquiagem, eu não consigo gravar então ó, se eu ficar sem sobrancelha a partir de hoje, por favor se inscreve porque pelo menos eu consigo dinheiro para pagar outra, tá bom? Obrigada Gente, eu evoluí, eu queria falar que eu evoluí eu achei um pancake branco, eu não vou ter que fazer com aquele negócio ruim que eu fiz outra vez mas tudo bem, vamos ver se não vai ficar cagado também, né? porque eu não testei esse aqui, mas ok como eu vou passar o branco direto na cara, eu nem vou passar primer eu só passei hidratante um pouquinho só para não ressecar demais a pele e vou começar direto com o pancake eu vou usar esse pincel para base e vou umedecer o pincel eu venho até com uma esponjinha, mas eu não sei se eu vou usar esponjinha não acho que vai ser mais fácil se eu fizer com um pincel então com um potinho, num potinho com água eu vou umedecer um pouquinho o pincel tirar o excesso e venho passando direto aqui isso sim é um branco pessoal essa é a hora que você olha para você mesmo e fala cara, o que eu estou arrumando? passando vergonha na internet é tudo bem o que eu achei do pancake é que é mais fácil de aplicar do que aquele outro em bastão que eu usei na outra maquiagem só que ele não cobre tudo, igual eu imaginei que fosse cobrir e ele mancha muito fácil e aí você tenta passar a esponjinha, você tenta passar o pincel e aí não sai a mancha então é difícil compro uma tinta que eu acho que vai ser mais fácil mas tudo bem agora eu vou fazer as sobrancelhas para fazer as sobrancelhas eu vou usar esse BT Velvet Black da Bruno Tavares porque eu quero uma sobrancelha bem preta eu vou sujar o pincel um pouquinho aqui no pincel do BT Velvet e venho fazendo o desenho da minha sobrancelha depois a hora, pelo menos na hora de tirar a foto eu tento consertar essas manchas que ficaram até que ficou bom me contratem para fazer as sobrancelhas de palhaço agora eu quero ver fazer desse lado mas tudo bem é uma coisa das melhores sobrancelhas mas tudo bem aí ainda com o BT Velvet eu vou sujar um pouquinho aqui o meu olho e vou pegar um pincelzinho mais assim mais firminho e vou esfumar bem borradão bem torto nada bonito não vou pegar um pouquinho desse preto da paletinha da Ludurana para ver se me ajuda a esfumar o outro negócio difícil porque o preto vai misturando com o branco aí vai ficando cinza aí o branco some aí o branco esfarela aí você tem que esfumar o preto aí ele esfuma eu vou tentar já fazer no outro é para ficar bem tortão mesmo assim viu gente porque depois eu venho com um detalhinho vermelho é um palhaço assassino não queira que fique bonito muito bonito né bom esse lado ficou um pouquinho mais do jeito que eu queria ele esfumou um pouquinho melhor mas a intenção é ficar tudo torto mesmo tá de conta então né agora eu vou fazer o parte do batom o nariz acho que eu vou fazer o nariz primeiro eu fui tentar corrigir aqui e eu vi que se você usar um pincelzinho ele era de sombra mesmo só que um pouquinho para esfumar um pouquinho mais gordinho no pancake ele fica melhor ele não deixa tão tantas falhas então eu vou corrigir aqui ó tá vendo ele vira bem uma meleca mesmo e vou passar aqui onde já sumiu quase tudo gente o bom que esse tipo de maquiagem é para ficar feio não é para ficar bonito então se der cagada tá perfeito olha esse branco eu não gostei não as outras cores de pancake são muito boas mas o branco não virou não aí agora eu venho com o vermelho mais fininho vou umedecer e passar direto no vermelho mesmo já mais vermelho acho que eu vou usar esse batom que eu ainda dou no coração mas o batom da Bruna Tavares e só esfumar com pancake agora eu vou passar o batom normal mesmo na boca agora eu vou pegar esse pincelzinho que é para lábios e vou fazer um puxadinho aqui mas antes acho que eu vou escurecer um pouquinho aqui com o preto com sombra mesmo acho que eu vou pegar com o próprio aplicador viu aí só com a sujeirinha do preto eu pego um pincel bem fininho esse aqui é para lábios ó vou sujar aqui no preto e vou manchar o lábio e a esses negocinho vermelho aqui aí para fazer o puxadinho de cima aqui eu venho no mesmo sentido pego bastante batom e faço o puxadinho aqui ó de uma vez para ficar bem fininha a ponta agora vou testar uma coisa que assim a vendedora me disse que lava se não lavar eu vou te pegar na rua porque é tinta vermelha então eu vou desfiar meu cabelo passar a tinta e venho mostrar para vocês como é que ficou bom gente então esse foi o vídeo dessa semana o Pennywise assim eu acho que eu vou demorar um mês para arrancar tudo isso de lá que eu taquei no meu cabelo mas tudo bem e espero muito que vocês tenham gostado e deixe o like porque eu odeio palhaço eu tenho medo e eu fiz essa maquiagem e até me assustei comigo mesmo no espelho mas deixe o seu like espero muito que vocês tenham gostado e essa é uma maquiagem que você viu até que se der ficar cagada fica legal porque é Halloween cara então tem que ficar ruim então deixe o seu like não se esquece de inscrever no canal por favor e manda para os amiguinhos um beijinho do Pennywise a Transcrição e Legendas Pedro Negri